Um brujinho de caraúlio Uh, esse aí eu gosto, né? Esse negócio tá muito Sujeitaciono Nossa, gente E aí, tudo bom? Vocês aí desencontramos A hora que eu desci pra ficar lá pra não deixar os outros sozinhos Eu subi um Ela me contou a história do credenciamento Eu só vou contar pra vocês a noite Senão vocês vão ficar revoltados Não quero deixar vocês chateados É Mas devia ficar Mas devia ficar Você devia ficar porque é sacanagem Putada, o cara tinha mais 5 nomes de brasileiro lá Mas sabe quem é o filho da puta? É o Ney É o Ney que é o filho da puta da história Não é o Paulo Wanderlei, é ele que comanda É ele que fala que não vai arrumar Sabe o que ele fez com a gente lá na Budô? A gente chegou no primeiro lugar Primeiro que a gente deu sorte A gente chegou no mesmo horário No mesmo dia que eles no aeroporto da Coreia pro Japão Aí a gente O Mário ligou na Budô falando que a gente não tinha chegado O voo deles atrasou A gente já pegou o olho primeiro Chegou os trajetos da casa um dia Aí tá, tudo bem Primeiro dia lá no café da manhã Ele virou pro Mário e falou assim Ó, vocês tem que comprar o café da manhã de vocês Se vira Aí ficou sentado o pessoal da seleção de um lado E a gente tudo separado num canto Parecia uns bichos Foi muito, muito esquisito Tava eu, o Thiago, cara Tudo medalhista em mundial e olímpia Já foi da seleção O que que custa você comprar o café da manhã pra mais quatro pessoas? Muda o teu dinheiro Sendo que os caras tão com patrocínio da Coca-Cola Foi ridículo Não precisava dar almoço nem jeito Mas o café da manhã até sobrava o deles Sobrava pão, sobrava açúcar Ele não convidou nenhum dia a gente pra sentar pra tomar café Isso aí Isso aí